Eu acho que é muito difícil definir isso numa palavra só, mas talvez a palavra melhor seja satisfação, quer dizer, é uma grande satisfação que eu tenho dar aula para esses alunos, ver esses alunos, ano a ano, entrando e saindo, passando pela minha disciplina e indo para os estágios e indo para o laboratório, às vezes, e mais ainda, como a Luciana acabou de falar, quer dizer, a gente vê o sucesso que os alunos fazem em outros lugares, inclusive no exterior, nós temos alunos no exterior, vários, na verdade, que tiveram uma experiência com aquele Ciências Sem Fronteiras e eles acabaram voltando depois, essas coisas dão uma satisfação muito grande para a gente, quer dizer, olhando para trás, eu fico muito feliz de ver que aquele projeto inicial que a gente começou em 2005 e depois desenvolveu em 2006, nos levou quase um ano para fazer o projeto todo, ele deu certo, para mim ele já deu certo, porque nós já temos dez turmas, já temos muitos formados, já temos gente na carreira acadêmica, já temos colegas já formados aqui, né, que estão trabalhando em laboratórios, que é sempre o que a gente quis desse curso na realidade. Nós temos também colegas, alunos, trabalhando em outras áreas da indústria, em análises clínicas mesmo, né, e em outros lugares, mas isso faz parte da carreira, né, a gente queria criar o curso de Ciências Biomédicas e criou, e nós vamos formar biomédicos, e o biomédico tem uma série de até atribuições possíveis, né, e eu acho que agora a Luciana e a Luz, da COC, estão fazendo um trabalho de permitir que eles tenham cada vez mais acesso a todas essas áreas, que são áreas muito amplas, né, a gente não ficou só na pesquisa científica, né, que teria sido muito difícil de fazer, mas me dá muita satisfação também, ver que a maioria dos alunos vai para a carreira acadêmica. A Luciana pediu uma palavra, Brito, você roubou todas que eu poderia falar. Bom, eu dou uma palavra, eu sinto um orgulho muito grande, eu estou muito satisfeita internamente, né, de ter participado desse processo, e orgulho dos nossos alunos, eu acho que estamos atingindo os compromissos que estabelecemos no início. Então, alunos excelentes, com uma ótima formação. Eu também não fiquei numa palavra só, tá vendo, Brito? Uma palavra é fácil, orgulho. Eu senti muito, muito orgulho quando, agora, recentemente, a a Luciana fez uma apresentação, inclusive, na congregação, e eu senti muito orgulho de ter participado disso. É dessas histórias, dos bons projetos que a gente consegue fazer na vida, e é um projeto vitorioso, porque essa turma toda vai ser formada, e assim, eles vão contribuir com a sociedade de alguma forma, mesmo se eles caminharem rumos diferentes da pesquisa, eu não tenho muita dúvida disso. O fato é que agora a gente já está vendo essa turma toda saindo por aí, terminando, tem alguns aí, estão daqui a pouco terminando o doutorado, se é que já não terminaram alguns. Então, é muito orgulho. Eu tenho um orgulho enorme de ter participado disso, na verdade, eu me sinto muito honrado por ter tido a oportunidade de ter o curso aprovado, quando eu estava na direção. E, ao mesmo tempo, um pouco de tristeza, porque eu queria estar com vocês aí, para dar aula para vocês e acompanhar a evolução do curso, né? Mas essa... a sensação de nós termos conseguido o curso, né? De ter tido uma participação, e a participação é pequena diante do trabalho enorme que foi feito por todos esses heróis que estão aí do seu lado, né? Mas é uma alegria muito grande, assim, uma sensação de que contribuía um pouquinho para que uma grande conquista fosse obtida pelo Instituto, né? E a possibilidade de colocar nos trilhos aquilo que faltava, né? Para nós aí do Instituto de Ciências Biomédicas. Os outros cursos sempre nos viam como um prestador de conhecimento, né? Os professores do ICB devem participar de todos os cursos e não ter o seu curso próprio. Isso, para nós, nunca foi. Nunca aceitamos isso, né? Sempre foi uma inquietude. E criar essa identidade com os estudantes sempre foi o nosso sonho, né? E eu tive a honra de participar disso. Então, eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade. Minha participação inicial foi mais política, mas, assim, eu fico muito orgulhosa, mesmo sendo assim, que eu acho que a gente faz parte da história. Isso é um fato histórico, né? De receber criar esse curso com tanta coisa. Eu acho que é uma superação, porque a gente teve muitos embates, muitos embates. Então, eu acho que, assim, a gente levava um jab e já levantava, ia para o outro round e eu acho que, assim, no final das contas, o curso foi aprovado, é um dos mais procurados na Universidade de São Paulo, né? Então, tudo isso, eu acho que foi fruto de um esforço coletivo imenso, né? E é isso, eu acho que, assim, mostra que é um trabalho em conjunto mesmo, que faz as coisas aparecerem de forma adequada, bacana, bonita, né? E, assim, é uma coisa vitoriosa, né? É uma história muito bonita, de muita luta, de muita dificuldade, de muitos embates, de muitos nãos, que foram, cada não a gente aperfeiçoava uma coisa ou outra e hoje a gente tem um curso que é um orgulho para o ICB. Então, eu me sinto bem feliz de ter participado desse momento dentro da história do ICB, né?